Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje eu quero falar pra vocês a respeito do aumento de limite no cartão de crédito do Mercado Pago, tá bom? Mercado Pago que ontem, dia 29 de março, aumentou o limite de muitos clientes no cartão de crédito, tá galera? Então, aqui é um vídeo sério, tá? Não é fake news Então galera, aqui eu vou te mostrar os prints dos nossos inscritos que mandou pra gente aqui no nosso PV, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês todos os detalhes a respeito desse aumento de limite que o Mercado Pago tá liberando de pouco a pouco, tá? Não é aumento de limite em massa, porém, tá liberando sim e aumentando o limite de muitos clientes Então, se você gostar do assunto, já deixa aqui abaixo o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade Bom galera, e antes de começar a mostrar pra vocês os prints, eu quero te informar que se você ainda não teve aumento de limite no cartão de crédito Ou se você ainda também não conseguiu a função no cartão de crédito, fique tranquilo, tá bom? Porque até o final de abril, pro início de maio, pode vir novidade pra você aí no cartão de crédito, tá bom? Então, se você também não teve aumento de limite, fique aguardando esses dias que já já pode chegar também uma novidade pra você Então, o que eu recomendo aqui é você pagar sua fatura de forma integral, tá bom? Nunca pague o mínimo e nunca parcele, jamais Porque fazendo isso, pode prejudicar o seu histórico de relacionamento com a instituição E agora galera, vou deixar aqui os prints dos nossos amigos inscritos que participaram aí conosco através do nosso WhatsApp E também através dos comentários lá do YouTube Então, vem comigo Meu amigo Walter, Walter BR, salve meu amigo, obrigado aí pela sua participação Ele colocou o seguinte, que o dele foi de 600 pra mil reais E chegou também um aviso informando que ele vai ter esse aumento de limite em até 3 dias Obrigado meu amigo Walter pela sua participação E o print galera, eu vou já mostrar pra vocês o que ele mandou, tá bom? O próximo aqui fala o seguinte O meu nem foi em dobro e nem quase em dobro Foi de 480 pra 600 Ele começou com 400 Parabéns aí meu amigo, obrigado pela sua participação aqui em nosso canal, beleza? O outro aqui fala o seguinte galera Acabei de receber aumento, né? Que foi no caso ontem, né? Onde muitas pessoas foram notificadas com esse aumento de limite Acabou de chegar o aviso do meu aumento de limite O meu era de 300 e agora vai pra 400 Observação, estou negativado Olha aí pessoal, só lembrando que independente da pessoa Está ou não negativado O mercado pago continua sim, aprovando E também liberando aumento de limite pros seus clientes O próximo aqui pessoal fala o seguinte Recebi também a mensagem Saí de 800 pra 1300 Tô esperando atualizar o limite Agora sim, vou voltar a usar Parece que a gaveta funcionou E aqui pessoal, vocês podem ver os prints que o pessoal me mandou lá no e-mail E também no WhatsApp Novo limite de crédito, 900 reais Vamos aumentar o limite do seu cartão de crédito Em até 3 dias, né? Então essa é a mensagem que sempre chega Pros clientes aí do mercado pago a respeito do aumento de limite E aqui pessoal, vocês podem ver que ele diz o seguinte, né? Novo aumento de limite de mil reais Iremos aumentar o seu limite em até 3 dias úteis E aqui também tem um print desse inscrito no nosso canal Que era 600 reais o limite dele inicial, galera E aí foi pra mil reais também E será aumentado em 3 dias úteis E todas essas pessoas, galera, que estão recebendo esse aumento de limite aí do mercado pago Recebem também uma mensagem no aplicativo Informando o seguinte Aumentaremos o seu limite sem custo Para que possa comprar o que quiser Com um limite maior, você poderá comprar Mais em qualquer loja do Brasil e no mundo E ainda aproveitar os melhores benefícios De 18 vezes sem juros Dentro do mercado livre Você verá o seu novo limite Em até 3 dias úteis Depois deste comunicado Você pode recusar o aumento Dentro de 48 horas Depois deste aviso Tá aí, galera, então Essas são as mensagens, né? E os prints que estão chegando para vários inscritos aí Do nosso canal Que tem o cartão de crédito no mercado pago, tá bom? Então, se você ainda não recebeu aí o seu cartão Do mercado pago Vá lá no aplicativo e solicite A função débito do cartão E aí começa a utilizar na função débito Fazendo isso, após alguns meses Vai ser ofertado pra você A função de crédito, tá bom? E a partir daí, galera, é só movimentar E conseguir os próximos aumentos de limite no cartão E agora me conta aqui, galera, nos comentários Você recebeu também aumento de limite No cartão de crédito mercado pago? Ou agora que foi liberado pra você A função crédito? Comentem aqui, tá bom? Assim que possível Estarei respondendo cada um de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!